O negro é lindo que não anda flutua, vou abençoado pelo brilho da lua Eu tô na rua, pisando para a loja, hoje tô na paz esquecendo as revoltas Não foja, não fuja, sei aonde vou, com minha conduta estilo de bandido Com calça larga, trançado de grito, com fones no ouvido Isso atiça, ouve-se no rádio da polícia, a descrição de ladrão Não nego o que até poderia ser, mas a diferença nas palavras, no estilo, no proceder Nem me conhece, mas sabe quem sou, acredita que nunca comigo andou Mas já me julgou, meto marra, fecho a cara, mas quem vive comigo sabe como eu sou Tipo canalha, que adora palhaçada, dois minutos comigo sem rir, não é normal Sou natural, despreocupado com os preocupados que se preocupam comigo Na minha caminhada eu sigo, assim, não é não neguinho Quando tô no carro, viro magnata, sem fato, sem gravata A marca do carro, diz o que tu faz, até trafico Boas ideias e forças de sentido